Muito bem, pessoal, vamos começar mais uma aula aqui. Hoje nós vamos conversar sobre verbo, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender rapidão aí qual que é o conceito de verbo. Verbo, assim, de forma genérica, é uma ação verbal, tá? E a gente vai pensar nessa ideia de ação verbal. É claro que o verbo pode assumir também a ideia de uma ligação, né? Com os verbos de ligação, que você vai ligar o sujeito com o sujeito e tal. Mas nós vamos falar sobre a ação verbal. Então, para isso, a gente precisa compreender que o verbo, além das formas nominais, também tem modos, tá? O modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo, que é o foco da nossa aula. Mas, para a gente chegar nesse foco, a gente precisa compreender também que o verbo, por ser uma ação, pode ser uma ação que ocorre no presente, que ocorrerá no futuro ou que ocorreu no passado, tá? Então, a gente tem presente, passado e futuro. No entanto, a gente também tem que ter em mente aí que esse presente, passado e futuro não são tão exatos assim, tá? Nós poderíamos dizer, como um estudo mais avançado, que existe um passado do passado, presente do passado, futuro do passado. Que existe um passado do presente, o presente do presente e o futuro do presente. E que existe um passado do futuro, o presente do futuro e o futuro do futuro, tá? Então, que nós teríamos aí, basicamente, nove tempos verbais. Mas, não é bem assim que a gente estuda. Então, nós vamos fazer de uma forma aí, talvez, um pouco facilitada, tá? Esse estudo. Mas, que vai, claro, contemplar tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o verbo. Então, vamos começar aqui falando do modo indicativo do verbo. Então, olha só. O modo indicativo é o modo do verbo mais versátil, tá? Ele é o único modo em que o verbo afirma que ele fala com certeza, tá? No entanto, o fato de ele dizer um modo do verbo que tem uma certeza não impede de que ele trabalhe também com a dúvida e com a possibilidade. No entanto, essa dúvida e essa possibilidade são a certeza da dúvida e a certeza da possibilidade. Parece estranho isso, né? Mas, vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Eu sairei hoje. O verbo está no futuro. Tá. Só que veja que quem fala, né, o sujeito, o eu, tem certeza de que vai sair hoje. Eu sairei, tá? Agora, eu acho que tudo dará certo. Pô, eu acho, acho, é uma dúvida, né, ou talvez uma possibilidade, hein? Mas, vocês percebem que o fato dele achar é uma certeza de que ele acha? Então, é a certeza do achismo, é a certeza da dúvida, é a certeza da possibilidade. Então, o modo indicativo, de certa forma, ele traz a certeza, tá? O modo indicativo, ele não precisa ocorrer, necessariamente, numa estrutura subordinada. Ele pode ser numa estrutura tanto coordenada ou como num período simples, tá? Por exemplo, ó, eu não sei nada da matéria. O fato de não saber é a certeza de que não se sabe. É uma estrutura sem subordinação e não depende de nenhuma outra. Agora, eu quero que tudo dê certo. Aqui nós temos uma ideia de subordinação, tá? O de está subordinado ao verbo querer, tá? Não poderia existir sem ele. No entanto, é uma certeza. Eu quero, eu tenho certeza dessa ideia de querer. Não existe a frase, tudo dê certo. Na verdade, vocês já estudaram a ideia aí de orações subordinadas. Então, o dar certo aqui, ele se subordina à ideia do querer. Então, nós temos a ideia de indicativo aqui ainda, beleza? Agora, vamos ver quais são os tempos no indicativo. Em primeiro lugar, vamos trabalhar a ideia do presente. A gente sabe o que é o presente. O presente é o momento atual, né? Só que vocês concordam comigo também que o momento atual, né? Vamos pensar assim na física. O que é o momento atual? Enquanto eu estou falando para vocês, eu poderia dizer que é presente. Mas a cada milésimo de segundo, já não é mais presente. Já foi ficando para trás, certo? Se eu disser agora, vou dar um pulo agora. Na hora que eu falo agora, já não é agora. Já é passado. É bizarro pensar nisso, né? Mas é justamente pensando dessa forma que nós temos uma ideia de presente do presente, de passado do presente e do futuro do presente, tá? Então, vamos pensar aqui o que o presente, no modo indicativo, traz para a gente. Vai trazer cinco circunstâncias diferentes. A ideia de rotina, tá? A rotina é aquela ideia de continuidade, né? Então, o presente do indicativo pode indicar um fato rotineiro, que costuma acontecer com frequência. Então, se eu digo assim, ó. Eu como todos os dias. Vocês concordam comigo que como está no presente? Eu como. Mas, como eu disse todos os dias, eu estou dizendo algo que acontece, que tem acontecido desde o passado, passando pelo momento atual e que provavelmente vai se estender aí para o futuro, tá? Então, é uma ideia de rotina, tá? Então, o presente, nós temos o presente, só que trazendo ideia de rotina. Também traz ideia de fato simultâneo ao momento da fala. Por exemplo, Wagner Love chuta a bola para o gol, né? Nesse momento aqui, assim, pense no narrador. Então, Wagner Love chuta a bola para o gol. Esse chuta a bola, na hora que o narrador falou chuta a bola, o fato já ocorreu. E a gente diz que é um fato simultâneo ao momento da fala. Ok? Agora, também pode trazer a ideia de passado. Mesmo sendo presente, pode trazer a ideia de passado. Olha só que estranho, né? O verbo no presente do indicativo pode indicar um fato que já ocorreu. A gente pode narrar uma história falando no presente, mas de algo que já aconteceu. Em geral, o tipo textual narrativo usa muito isso, então, né? Dá uma olhadinha no exemplo aqui, ó. Em 1808, a família real chega ao Brasil. Em 1808, a família real chega ao Brasil. Chega. É presente, tá? Eu chego, tu chegas, ele chega. É presente. Mas eu estou falando lá de 1808, o século XIX. Nós estamos no século XXI, cara. É, pra ser mais exato aí, 2020. Beleza? Então, assim, eu estou falando no presente de algo que aconteceu no passado. Acontece muito isso em documentários. Vocês podem perceber isso muito em documentários. O presente também pode indicar o futuro. Pode indicar um fato que ainda vai ocorrer. É muito comum na linguagem coloquial, na nossa fala, no dia a dia. Por exemplo, Na próxima semana eu vou à aula. Vou. É presente. O certo seria dizer assim, Na próxima semana eu irei à aula. Irei é futuro. Mas eu estou colocando o verbo no presente para indicar algo que vai ocorrer só na próxima semana. E também pode trazer a ideia de verdade absoluta. Não necessariamente só um presente, mas verdade absoluta. Veja só. A Terra gira em torno do Sol. O gira está no presente. Mas isso é uma verdade absoluta. Aqui, de acordo com a ciência, a Terra pratica essa ação mesmo e pronto. Não quero dizer que ela gira no momento exato. Mas algo que sempre ocorreu desde a criação do nosso sistema solar. Então, veja. Cinco fatos que podem ocorrer provenientes aqui do presente do modo indicativo. O modo indicativo também tem o tal do pretérito perfeito. O pretérito perfeito pode indicar um fato pontual no passado. O que é um fato pontual? É um fato que aconteceu em um momento e terminou. Não teve uma duração estendida. Se eu disser assim, ele correu rapidamente. Correu. Isso foi algo que aconteceu no momento. Quem praticou essa ação de correr, praticou no momento e terminou essa ação. Então, é um fato pontual. Beleza? Está no passado. E também pode indicar um fato duradouro no passado. É um fato que teve uma duração. Ou seja, ocorreu durante algum tempo, mesmo que pequeno. Por exemplo, falei. Falei está no passado. Falei, ocorreu lá. Começou e acabou. No entanto, o falei no telefone por horas é algo que aconteceu durante um determinado tempo. Veja aqui. Os dois fatos aqui, que é o pretérito perfeito, trazem ideia de algo que aconteceu no passado e que terminou. Seja um fato pontual ou um fato estendido. Duradouro. Já o pretérito imperfeito, ele não traz a ideia de pontualidade. Não traz a ideia de algo que começou e acabou no passado. Só pode indicar uma ação com aspecto durativo. É algo que acontece por um determinado tempo e que eu não tenho um momento exato de acabar. Uma ação que ocorreu por certo tempo. Por isso chama-se imperfeito. A ação que ele indica não foi finalizada imediatamente. Ou, então, trata-se de uma ação que costumava acontecer. Então, dá uma olhadinha aqui. Eu jogava basquete todos os dias. Jogava. Tá no passado. Certo? Só que diferente de falar eu joguei basquete todos os dias. A ideia do joguei é eu pratiquei a ação todos os dias e pronto. Teve um momento que eu iniciei isso no passado e um momento que eu finalizei isso no passado. Agora, eu jogava basquete todos os dias. Não tem um tempo assim. Ah, foi durante um ano? Foi num período, num intervalo aí entre, sei lá, 2000 e 2003? Não. É simplesmente algo que aconteceu no passado sem um momento determinado. Então, aqui traz uma ideia de imprecisão. O pretérito imperfeito é impreciso. Imprecisão. O pretérito imperfeito. Beleza? Já o pretérito mais que perfeito, a gente já não utiliza mais muito na fala. Na escrita também é bem pouco. Apesar de que ele deveria ser utilizado. É uma ação que o verbo indica que ocorreu antes de outro no passado. Então, dá uma olhadinha aqui. O pretérito mais... Se eu tenho o perfeito, eu tenho o mais que perfeito. Ou seja, o pretérito mais que perfeito aconteceu antes do pretérito perfeito. Tá ficando meio confuso, né? Mas vamos ver o exemplo aqui, ó. O policial chegou ao local onde o acidente acontecera. Dá uma olhadinha. Chegou ao local. Tá no passado. O policial, então, chegou. Em algum momento no passado, ele chegou ao local onde o acidente acontecera. Veja que esse acontecera termina com esse R-A aqui e indica que o pretérito é mais que perfeito. O acidente aconteceu antes, ó, antes do policial chegar. Concorda comigo? Então, numa frase em que eu tenho que abordar dois verbos no passado, sendo que um dos passados ocorreu ainda antes que outro, é o pretérito mais que perfeito que eu vou utilizar. Então, eu costumo dizer que o pretérito mais que perfeito é um passado mais passado que o passado. Estranho, né? Então, ó, o policial chegou ao local onde o acidente acontecera. O acidente aconteceu antes do policial ter chegado. Beleza? Esse é o pretérito mais que perfeito. Agora, falando dos futuros, né? Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. O que é o futuro do presente? O futuro do presente é basicamente o futuro comum aí que a gente, né, utiliza no futuro. Futuro, tá? Mas ele pode indicar três situações também. A primeira situação é um futuro em relação ao momento em que se fala. Por exemplo, amanhã irei ao trabalho. Eu só posso dizer amanhã irei ao trabalho se no momento em que eu estou falando amanhã estiver bem determinado. Por exemplo, hoje é dia 13 do 5. Então, esse amanhã tem que obrigatoriamente indicar o quê? 14 do 5, tá? Então, é um futuro em relação ao momento que se fala. Se eu deixar esse amanhã irei ao trabalho colado numa geladeira e hoje eu leio, amanhã eu leio, semana que vem eu leio, nunca vai acabar, né? Então, o amanhã irei ao trabalho é em relação ao momento em que eu estou falando. Pode trazer também a ideia de dúvida. O futuro do presente pode indicar dúvida de quem fala em relação ao fato. Por exemplo, ocorre em frases interrogativas. Veja só essa frase. Será ele a pessoa certa? Veja, esse será é um verbo que está no futuro. Futuro do presente, tá? Mas veja que traz a ideia de dúvida. Será? Será-se? Será que ele é a pessoa certa? Será? Então, é uma ideia de dúvida e não necessariamente um fato que vai ocorrer, não é verdade? E também pode trazer ideia de ordem. O futuro do presente pode indicar uma ideia de ordem equivalendo semanticamente ao imperativo. A gente vai chegar lá no imperativo, tá? Exemplo, não roubarás. Essa ideia de não roubarás aqui é interessante. Porque qual seria o... Desculpa. O imperativo negativo de roubar. Qual é o imperativo negativo de roubar? Pense aí. Já a gente vai chegar lá no imperativo. Não é roubarás. Roubarás é futuro do presente, tá? Mas mesmo assim eu estou utilizando aqui porque ele fica, de certa forma, mais elegante na escrita e na fala, tá? E o futuro do pretérito? O que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito não indica um fato futuro em relação ao momento da enunciação. Mas um fato futuro em relação a um fato expresso por outro verbo. Dá uma olhadinha. Eu sabia que ele iria à festa. Iria. Tá? Ó, o sabia. Sabia é pretérito imperfeito. Eu sabia que ela iria. Iria em relação ao fato de saber. Tá? Então, o futuro do pretérito é o futuro do passado, né? Ele é sempre em relação a um fato já expresso na frase. Então, reparem que o verbo no futuro do pretérito iria, refere-se a esse fato de saber. E pode indicar o quê? No caso, o futuro do pretérito. Pode indicar polidez. Por exemplo, você me emprestaria a sua caneta? Tá? Nesse caso aqui, eu não tenho uma relação com outro verbo, mas justamente porque eu estou indicando polidez. Você me emprestaria a sua caneta? O certo é, você me empresta, porque você está pedindo no momento, um presente, certo? Mas para indicar aquele modo meio punido, meio elegante, você utiliza o futuro do pretérito dessa forma. Pode indicar também dúvida. Exemplo, seria eu o ideal para o cargo? Seria? É, uma dúvida. Ou um afastamento do que está sendo dito. O enunciador, ele acaba querendo não se responsabilizar pelo que ele está falando. Por exemplo, disseram que você seria o culpado. Disseram que você seria o culpado. Diferente de falar assim, disseram que você é o culpado. Porque se eu falo você é o culpado, nossa, parece que, uau, você está marcando, você está julgando uma pessoa. Então, fica melhor assim, disseram que você seria o culpado. Beleza? Então tá, nós vimos aí o modo indicativo e eu vou dividir essa aula em duas aqui. Na próxima nós vamos falar do subjuntivo e do imperativo. Beleza? Então, um beijo na alma e até a próxima.